E a gente começa esta edição do Brasil em Dia com o lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. A iniciativa vai contar com 900 milhões de reais em investimentos. É, e para garantir o combate ao crime organizado, cinco eixos de atuação vão ser colocados em prática. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 60 organizações criminosas atuam no Brasil. A nova política pública, chamada de Enfoque, é baseada em um conjunto de ações para garantir o monitoramento dessas organizações criminosas, valorizar os recursos humanos das instituições de segurança pública e fortalecer a investigação criminal e a atividade de inteligência. Ela faz parte do Plano de Ação na Segurança, o PAS, lançado em julho deste ano. O Enfoque é um programa de fortalecimento da investigação criminal e atividade de inteligência a fim de desarticular as organizações criminosas. Se alguém me perguntar o que singulariza o lançamento de hoje, o que é próprio do Enfoque é exatamente essa dimensão do trabalho, sobretudo com as polícias civis e com a Polícia Federal. Com o investimento de 900 milhões de reais, o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas promete desarticular e descapitalizar os grupos criminosos que cresceram nos últimos anos. A implementação das ações será gradual através de ciclos e a previsão é até 2026. O Enfoque terá cinco eixos, integração institucional e informacional, aumento da eficiência dos órgãos policiais, maior atuação em portos, aeroportos, fronteiras e divisas, aumento da eficiência do sistema de justiça criminal e cooperação com universidades e grandes empresas de tecnologia e cooperação entre as forças policiais. O ministro da Justiça assinou também duas portarias para reforçar o enfrentamento à violência e ao crescimento de organizações criminosas no Rio de Janeiro e na Bahia. Para a Bahia, a portaria prevê 20 milhões de reais. O dinheiro poderá ser aplicado na manutenção, compra de viaturas, equipamentos de inteligência e armas não letais. No total, 168 milhões de reais já foram investidos no Estado. Para o Rio de Janeiro, Dino autorizou a atuação da Força Nacional em apoio às equipes policiais e anunciou o repasse de 95 milhões de reais para a construção de presídios de segurança máxima no Estado. Ao todo, 247 milhões de reais já foram destinados ao Rio. Não há limite para isso. Se for preciso botar 200, a gente bota 200, 300, 400, 500. Agora sempre em regime cooperativo com os estados. Porque nós não podemos fazer intervenção federal sem base constitucional. Nós não temos competência legal para chegar lá e mandar na segurança pública da Bahia ou de São Paulo ou do Maranhão. Isso é impossível. Então é operação integrada.